O que vocês acharam do meu efeito sonoro de dormir? É que comprar efeito sonoro pra usar nos vídeos é caro, daí eu pensei, ah, vou fazer o mesmo, né? É que eu fiquei pensando o seguinte, toda vez que eu entro aqui em Minecraft Pandora, alguma coisa tá diferente na minha casa. E se isso fosse combinado, beleza, mas não é combinado, eu não sei o porquê fazer isso comigo. Então eu pensei, vou dormir na casa dos meus mandos dinos. Aí eu vou pegar de surpresa que fizerem no vídeo. Mas se literalmente justo hoje não fizerem nada na minha casa, eu vou ficar com maior cara de tacho, né? Bom, a princípio, tudo normal, casa do pessoal, nada demais. Tem uma placa. Vamos ver, vamos ver. De nada, amigo, 2.3 e um emoji de girafa? Ué, aí tem uma escadaria pra minha casa, né? Mais um barranco. Obrigado. Eu ganhei uma bike! Pelo amor de Deus! Peraí, como que eu soube na minha bike? Eu não tenho carteira de bicicleta ainda, não dá pra dizer. Além da minha bike, tem uma decoração de mequetrefe. Tá, tá. Pelo amor de Deus! Eu ganhei uma geladeira do rock. Mano, eu tenho uma geladeira. Peraí, deixa eu até virar minha panela então pra não bater na minha geladeira aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, eu tenho uma geladeira. GG? Eu acho que foi os dinos, então... Muito obrigado. Nossa, que emoji feio. Ué, tem um burro na minha casa e tem um bizor na lâmpada. Calma, vamos pro party. Eu vou esperar ficar de noite, porque eu acho que esses burros são dos dinos, então vou devolver pra eles. O bizor... Pra que eu entrego o bizor? Eu acho que vai ter que ser pro tuguin. Eu vou ter que passar aqui, ó, totalmente desviando aqui das coisas. Calma aí. Tô ficando fraco, daqui a pouco eu vou começar a levar dano, mas tudo bem. Fica aqui o bizor rapidinho. Vem cá, bizor. Pronto. Já o murrinho eu vou usar um laço. Vem cá, parça. Porque eu sei que eles também são dos dinos, então vamos devolver ali pra eles. Aê! Bom, deixa eu aproveitar pra reabastecir minha alimentação. E a real é que agora que eu tenho uma geladeira, dava pra eu estocar comida. Não seria uma ideia ruim, não. Até porque é lua cheia. Mas o que que tem a ver lua cheia? Nada, que eu gosto. Eu acho a lua bonita. Deixa eu ver se a gente tem areia ou vidro pra fazer umas garrafinhas. Eu tenho um pack de vidro aqui. Vai dar, vai dar, vai dar. Agora é só encher tudo. Enquanto isso, você é a, pelo amor de Deus, deixa o gostei e se inscreve. E vem aqui na tela, tá aparecendo agora pra vocês a nova estampa de lajota vampiro por tempo limitado, enquanto Minecraft Pandora existir. E só essa semana, até sexta-feira, dia 12, está olhando uma promoção. Se você comprar um moletom e usando o cupom UMA CAMISETA, você leva uma camiseta de graça. E eu tenho várias. Tem até do Make a Treff. É o link na descrição, viu? Pelo amor de Deus. Por sinal, pra quem não tá ligado aqui na nossa série de Minecraft Pandora, você tem que tá ligado. Você tem que tá ligado. Vai na descrição e vê a playlist completa. Mas, finalmente, a caixa de Pandora falou com a gente. E ela falou pra gente transformar todos em vampiro. E pra isso, a gente tem que fazer uma coisa bem básica. Que é subir o nosso nível de vampiro. Oi, Jorge. Oi, pelo amor de Deus, oi. O seu sistema de baú, quando que você vai fazer? Você não fez ainda, não? Ih, esqueci, cara. Onde que eu faço? Eu ia vir roubar uns itens e não achei. É que eu esqueci. Você acha que, onde que eu faço? Isso aqui é meio grande, né? É, bem grande, na real. Porque tem que usar aquele esvald. Por que você não fez aqui embaixo? Faz aqui no parão, pô. Tu acha que fica da hora? Eu acho que fica bala. Pô, tá bom. Vou fazer, então. Vou fazer, então. Tá bom. Depois você me avisa que eu quero vir roubar uns itens. Oi. Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Oi, então. Lembra que tinha um barranco pra subir aqui? Aham. É que você estirou. Eu queria ir de volta no meu barranco. Ah, você gostou do barranco? Eu gostava que minha casa era o único que tinha um barranco pra entrar. Dá pra abordar? Ah, acho que dá, acho que dá. Depois a gente vê e arruma de volta o barranco, então. Tá bom, valeu. Valeu. Gostei da bicicleta. Valeu. Ah, mas não foi ele? Enfim, isso aí é fato. O Dino deu o sistema de baú completo pra gente, o que vai ser bem útil, levando em conta que todos os locais da nossa casa estão lotados de itens. O problema é que eu tenho tanto item que eu nem lembro onde tá o sistema de baú que ele me deu. Pior que eu olhei todos os baús e não achei. Ué, será que ele roubou? Cadê o sistema de baú, cara? Enfim, como eu tava falando, a gente é um vampiro nível 2 e a gente precisa chegar no nível 4 pra poder infectar os outros. Aí a gente vai poder escolher entre pegar sangue e transformar a pessoa em vampiro. E esse é só o primeiro passo pra fazer o que a caixa pediu. Mas o meu plano é bem maior do que isso. Atualizações. Primeiro, a Rina colocou o barranco de volta pra nós. Então, GG, nossa casa tem um barranco de novo. Segundo, eu coloquei o nosso morceguinho aqui no nosso telhado. Espero que ninguém machuque ele. Vamos, de qualquer forma. Eu tava na Lega Cuca aqui olhando a minha casa procurando. Eu tava ficando insano procurando o nosso sistema de baús porque eu achei que alguém tinha roubado. Aí eu lembrei que eu tinha guardado aqui. Aí é o que eu tô pensando. Eu acho que vou usar o sistema pra cá. Eu só vou abrir essa sala um pouquinho mais. Porque querendo ou não, o sistema de baú é bem simples. Não tem muito segredo, né? Ó, a gente coloca este daqui, este daqui, este daqui, mais um só porque tem. E aqui, ó, é só fazer assim, ó. A gente acha que não tá certo, não. Pera aí, deixa eu botar certo. Ó, se liga. Eu consegui arrumar o sistema de baús. E diz aqui que tem espaço pra 538 blocos. No caso, 538 packs de itens. Aí tudo que já tem em casa por enquanto, vamos deixar aqui na bagunça. Mas depois eu paro pra organizar e mandar tudo lá pra baixo. Porque agora eu quero ver as coisas pra gente poder evoluir o nosso nível de vampiro. Eu tava dando uma olhada no mod de vampiro e pra chegar no nível 4, que é o nível inicial pra poder transformar as pessoas em vampiro, a gente ainda pode usar o mesmo altar que eu já utilizo, que é o altar básico. Mas depois disso, a gente vai ter que evoluir o nível. Mas por enquanto é tranquila. Opa, tudo bom? Tudo. Você quer ver uma coisa que eu consegui? Eu quero. Pera aí. Mas você vai ver uma coisa que ela conseguiu. Eu já vi, já. Pelo amor de Deus, cara! Eu consegui mais de piglin. Ah, eu consegui uma de piglin também, ó. Eita, nós é parça! Nós é irmões. Nós é irmões? Irmões de mochila. Irmões de mochila. É isso. É do rock. Eu roubei essa mochila 50 vezes e você não falou nada. Roubou? Ah, mas tem mais item do que tinha antes. Eu coloquei lixo, né? Pra você é lixo, pra mim é lucro. Ganhei item grátis, né? A parte boa é que esses itens aqui já dá pra testar também, né? Já vai virar coisa pra nosso armazém. Ó, ó, ó como vai. Agora a real é que pra gente poder evoluir, eu vou ter que mudar aquele altarzinho de lugar. Eu tô pensando em fazer alguma coisa aqui pra ele ficar mais bonitinho. Então, lajota construções, 24 horas, vai atacar novamente. Bom, eu tava fazendo uns testes e já me decidi como que vai ser aqui. Primeiro que a gente vai ter que tirar essas sócias por enquanto. Bem aqui nessa mesa de esquemática, eu carreguei a construção. E colocando ela bem aqui pra carregar, a gente vem bem aqui, coloca um livro e pronto. Virou um material checklist. E esse simples livro vai me falar todos os blocos que eu preciso pra minha construção. Eu também posso utilizar essa máquina pra construir pra mim. Mas, como tenho meu pet por perto pra outras coisas, eu não quero arriscar que dê algum problema. Então, vamos focar apenas em pegar os materiais. E o legal disso é o seguinte. Deixa eu pegar aqui meu altar, né? Pra que a gente consegue saber tudo que a gente já pegou ou não. Porque, por exemplo, aqui na lista, o primeiro item é o altar da inspiração. Se eu pegar ele aqui, colocar no baú e atualizar o meu livro, não vai tá mais aqui. Porque ele tá aqui no final, na lista de itens completos. Então, tá na hora da gente trabalhar. Pode parecer loucura, mas pra começar tudo isso... Eita, tá só. Eu vou precisar de algum item com toque suave. Ô, Zé. Hã, qual que é a boa? Tem toque suave pra emprestar? Pra emprestar, não. Eu posso cobrar algo em troca. Se conseguir exatamente agora ou compra? Comprar? É, consigo, aguenta aí. Ah, pode ser alguma coisa em troca. Não sei, qualquer coisa. Quantos que vai ser pra buscar? Eu tô pobre. Eu quero uma barra de nederita. Ah, pelo amor de Deus também. Então, eu vou fazer sozinho. Mas não vai a preço humilde. Ô, mas você sempre é o cara mais duro de todos. Você não troca nada por algo que vai beneficiar alguém, Zé. Tá bom. Tu quer uma espada? Eu acho que a minha é mais forte. Tu quer... Tem isso aqui? Eu sou o cara mais duro da história, mano. Eu sou o cara mais duro, mas você não tem um teleporte caseiro. Tem? Ai, me dá um teleporte caseiro aí, ó. Não. Então vai cagar, LG. Pelo amor de Deus. Vai, cinco diamantes, cinco diamantes. Isso que cinco diamantes, LG. Eu sou o cara que mais tem diamantes nesse mapa. Vai, seguinte, então. Paga lá encantamento. Depois você me pede um favor, então. Eu fico te devendo. Eu quero uma barra de lederita. Tá, tá, tá. Mas não vou pagar agora, não. Não, pode ser depois. Pode ser depois. Mas tu fica me devendo a barra de lederita. Tá bom. Então, combinado. Você me dá o toque suave, eu posso pagar depois a barra de lederita, né? Tá bom. Vou entregar na tua casa. Aguenta aí. Tá bom. Ó, eu falei depois. Não falei quando. Vai ser nunca. Ele fica me chamando de pobre, me bater no servidor. Nossa, tá ferrado, tá ferrado. Vai tomar um calote. Pelo amor de Deus, cara. Ó, tô muito feliz que o meu barranquinho voltou. Mas o bom é que eu coloco o toque suave na minha Paxel. E a gente vai começar a pegar os itens. Enfim, agora não tem muito o que fazer, né? Então, vamos colocar alguma câmera em algum lugar pra esperar ele vir. Ó, aqui ficou vibes, vai. Olha, eu fico aqui sentado, aqui, ó. Aqui vibes esperando ele, ó. Se liga. É que se eu for fazer isso, eu vou ter que ficar gravando esperando até ele aparecer. Não vai ter vibes, não. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que será que... Ih, quebrou. Não foi. Foi, foi. Só esperar ele agora. Se inscreve, deixa eu gostei. Se inscreve, deixa eu gostei. Gente, lagarto mais. Eu tô esperando há tanto tempo que eu já descobri até uns emotes novos aqui no Modpack. Eu tô parado há muito tempo. Eu acho que ele só ia pegar e voltar. Eu acho que ele tá fazendo o remendo. Então, quer saber? Eu vou ser inteligente. Como a gente tem mais coisa pra pegar, e uma delas é a Cursed Log do Vampirismo, eu vou ser inteligente. Vou pegar a nossa Nature Compass, pedir pra chamar Floresta de Vampiro, e vamos voando com o nosso morcego. Deixa eu guardar a chuva aqui na segunda mão pra não ter problema. E agora, gente, aproveita que finalmente a gente pode andar rápido durante o dia. E durante a noite, né? Mas agora, ó, voando tranquilinho, vai, sem problemas mais. Que legal demais isso aqui. Agora que eu tô... Ah, pelo amor de Deus! Ah, mano, eu fiquei 10 minutos ali parado. Quando eu saio, agora ele quer... Nós vamos pegar, nós vamos pegar, nós vamos pegar primeiro. Eita, alguém fez uma torre aqui, ué. De acordo com o Mod, é bem aqui, acho que tá bugado. Tem algo a dois mil blocos aqui. Vamos nessa direção pra ver. Pronto, andamos bastante, mas chegamos aqui. Aqui vai ter bastante coisa pra gente explorar e pegar blocos. Mas primeiro, vamos pegar o nosso toque suave. Bom, agora que estamos em casa, vamos só usar essa varinha aqui rapidinho, só pra garantir, ó. Deixa eu colocar ele aqui e deixar ele sentado. Fica aí, meu lindo. Agora, vamos pegar aqui o encantamento com vidro que tá entrando de novo. Colocar na Paxel e vamos poder pegar vários blocos. Oba, conseguiu? Então, então, você tinha me pedindo a picareta de toque suave, né? Não, eu tinha pedido o encantamento. Era o encantamento só que você queria? Era o livro. Você ia pra onde? Pegar bloco. Você tem a picareta aí? Toma, vai. Nossa, mó encantado, mó humildade. Ai, inclusive, o que é isso aqui? É, meu amor cego. Eu vi no Nether e eu me estiquei. Mano, não tinha nada mais feio pra você pegar, não, velho? Ah, tinha tu, né? Mas daí achei que não valia a pena. Pô, achei pai, hein? Achei pai, hein? Nunca mais, nunca mais te dou nada também, não. Muito bacilo. Tá criticando meu bichinho que não fez nada? Pelo amor de Deus. O Victor é engraçado. Ele gosta de mim, mas ao mesmo tempo, ele me odeia. Não sei explicar. Ele fica batendo pra falar, fica falando que as coisas estão feias, mas toda hora ele quer estar por perto, fofinho, fofinho. Mas o que importa é que ele ajudou a gente demais. Na real, vamos deixar o nosso amor seguir em casa? De qualquer forma, agora a gente pode ir lá pro portal do vampiro e GG. Vamos aproveitar que o Victor fez a boa pra gente arrumar esses itens bons e vamos pegar todas essas terras podres que a gente conseguir. E a gente também precisa pegar essa madeira aqui do bioma de vampiro. Oh, o som não afeta nesse bioma, que legal. Bom, eu acho que desse bioma a gente não precisa de mais nada. Se precisar, a gente volta, mas por agora, vamos pra casa. O truque é colocar tudo num baú, atualizar o livrinho e ver se mudou a lista. E mudou, e faltou três madeiras. Mas não tem problema não, relaxa. O próximo item que a gente precisa pra fazer a nossa evolução vampírica é um blood container. Vocês vão entender melhor, deixa eu craftar primeiro. Este daqui, eu pego um ferro, quatro tábuas, e junta tudo e vamos ter o blood container. Pra quem assiste todos os episódios aqui de Minecraft e Pandora, sabe que o primeiro nível de vampiro, a gente só tem que pegar garrafinhas de sangue e encher aqui pra evoluir. Porém, quanto maior o nível, mais sangue precisa. E bom, eu acho que isso foi meio explicativo aqui, né? Mas eu também não vivo só de itens úteis. Eu gosto de umas decoraçãozinhas. E aqui na casa dos dinos, a gente vai usar a bancada de criar móveis deles. Vamos fazer três desse, um desse, um desse, e só. Coloca aqui tudo. Vamos precisar de terra, então vamos pegar duas daqui, porque eu vou quebrar umas terrinhas depois. Agora, a gente vai precisar de uma abóbora, porque sim, né? É uma área que pode deixar meio, ó, que terror, meio medo, sabe? Então, na minha cabeça, uma abóbora agrega muito. O problema é, eu não tenho uma abóbora. Vamos ver se alguém tem. Não. Sim! GG! Agora, nessa bancada, a gente pega a nossa abóbora e vai mostrar várias opções. Mas essa daqui, eu acho que combina mais. O resto, tudo a gente tem. Exceto uma coisinha que a gente vai buscar lá no Nether. Aqui no Nether, a gente vai precisar dessas vinhas, porque dá pra fazer um tijolo com ela. Bem legal, né? Então, eu vou ter que também pegar a Blackstone dos bastiões. Eu gosto da ideia de onde essa base sempre tá crescendo e ficando mais tematizada. Quando a gente tiver um castelão, vai ficar da hora, hein? Pera aí! Pera aí, mosquito! Agora, a gente tem que pegar... Ah! Tá ali, ó. Solsoio. Eita! Pera aí! Que isso? Pior que derrotar ela é fácil, quer ver? Bom, tomara que eu esteja mais forte quando eu for na Vila Vampiro de novo, senão eu tô ferrado. Solsoio foi, Solsend foi também. Agora, é só chegar no bastião qualquer e vamos pegar alguns blocos também. Caraca, lugar bonito, né? Mas, bom, achamos. Uh, pauzinho. Ah, mais bloquinhos de ouro. Deixa eu derrotar só os piglin bruto primeiro, que são os mais difíceis. Pronto. Esses daqui não dá pra carregar, mas acho que derrotar esses dois aqui vai ser fácil. Resolvido. Hein? Tá. Ah, se eu quisesse a bomba, o buraquitinho. Bom, vamos pegar mais uns blocos aqui pra não faltar. É isso. E vamos pra casa. E faça assim, ó, com nossos tijolos de Blackstone. E as vinhas, a gente faz esse bloco aqui. Eu vou precisar do muro e só um pouquinho do bloco normal. Joga tudo aqui no baú por preguiça e atualiza o livro. Fora as últimas pouquíssimas coisas que falta craftar, eu tenho. Agora eu só preciso de quatro desses. Prontinho. Mas não dá pra pensar, na real, faz até sentido a gente mandar a máquina craftar. Eu vou gastar coisa de cinco pólvoros pra isso. Vamos ver se eu tenho. Tenho. Ah, vamos deixar a máquina construir e dar a gente se limbo pra pegar o que falta também. GG. Pronto. Terminamos tudo e só falta uma coisa. Meu caixão. Eu fiquei pensando, já que ali é uma área mais rock, por que não deixar o meu caixão aqui? Até porque toda vez que eu dormia lá no sótão dava problema, eu ficava bugado no teto. Bom, agora é só ligar. Deixa eu trabalhar. Enquanto isso, eu vou pegar um papel aqui bonitinho. Porque eu vou fazer uma moldura pra colocar mais uma arte de vocês na parede. Por sinal, eu estou aceitando artes de lajota vampiro, tá bom? Me mandem no meu Instagram, fechou? Gosta no seu feed e me marca, tá bom? E lembrem de colocar a assinatura de vocês pra ninguém se passar por vocês, né? Ó os caras pegando fogo ali, ó. Aqueles não tem guarda-chuva. Olha, tá surgindo, se liga. Ih, duplicou o meu caixão. Legal. Enfim, vamos esperar ficar pronto pra mostrar bonitinho pra vocês, né? Porque, pelo amor de Deus, né, cara? Finalmente, está pronto. Ô, pior que de noite tá muito doido. Olha que da hora. A gente vem chegando aqui na minha casa, tem uma escadinha e voa lá. Árvores aqui de vampiro, abóbora, o nosso altarzinho, o lugar pra guardar um pouquinho de sangue, nosso caixão, várias coisas de vampiro bem medonha. Eu descobri que essas árvores, elas ficam puxando as pessoas pra perto, quem não é vampiro. Mas é só se a pessoa estiver pertinho da árvore, mas muito legal, né? Ó, como eu falei, isso aqui vai ser bem útil pra gente poder ter mais ainda. E agora, sem mais delongas, vamos finalmente pro nível 3 dos vampiros. G, G, nível 3. Com isso, a gente desbloqueia o poder da regeneração. Temporariamente, a gente vai regenerar a nossa vida mais rápido, porém, vai gastar mais sangue. Basta selecionar o poder e ele tá ativado. Agora, por todo esse tempo que tá marcando ali embaixo, eu vou ter mais regeneração, porém, eu vou gastar um pouquinho mais de sangue. O problema é que eu gastei todo o que a gente tinha na nossa geladeira. Então, vamos pegar um pouquinho mais pra ir pro nível 4. Vamos ver se essa quantidade que vai ser o suficiente. Levando em conta que a gente já tem um pouquinho no tanque. E se não, vamos ter que esperar um pouco mais. Então, vamos lá pro nível 4 dos vampiros. E finalmente, desbloquear o nosso primeiro grande poder. E voa lá! G, G. Agora, se vir na área de habilidades, a gente finalmente desbloqueou a primeira habilidade grande. O poder de transformar os outros. E agora, a gente só precisa testar a nossa habilidade em alguém. E agora, a gente só precisa testar a nossa habilidade em alguém.